E finalmente o cantor Murilo Rufi pôde ter um momento de carinho e diversão com o nosso Leozinho. E você não vai acreditar nas aventuras que rolou com esses dois, viu? Então se eu fosse você já clicava nesse joinha e também no botão vermelho que tá aparecendo aí na sua telinha para se inscrever aqui no canal. Ative também as notificações para não perder nenhuma novidade. Já aproveitando para agradecer os mais de 91 mil inscritos. Muito obrigado pela confiança e com certeza estamos trabalhando muito para entregar sempre o melhor conteúdo pra você. Fique agora com o encontro mais esperado da semana. Assista até o final e confira o vídeo. Pula! 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 Bom gente, esse foi o nosso destaque de hoje. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida para o Leozinho e o seu comentário dizendo o que você achou desse encontro entre os dois. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Não perca o nosso próximo vídeo que tá sensacional demais. O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo!